Oi, o meu nome é Pamela Tomichi e eu sou poetisa e criadora da página no Instagram Pampo Poesia. Vou ler pra vocês uma poesia de minha autoria. Já aceitei as fases da vida e as mudanças aos poucos. Já desandei e voltei a princípios, dependendo do que eu acho, falo e ouço. Já fui o que nunca pensei e já sou o que sonhei, e ainda não compreendo o outro. Mutável sou, mutável és. Aceite que a vida também dá essa chance ao outro. Te convido a acompanhar o meu trabalho e um abraço a todos. Muito obrigado, Pamela. A Pamela é de onde? De Vespasiano, Minas Gerais. Poetisa. Que bom. E jovem. Que bom que está interessada pela arte de se escrever e contemplar o mistério da vida na beleza da palavra poética. Faça como a Pamela. Envie você também um vídeo para o nosso programa Versos e Preces. O WhatsApp é 99642-8473. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa e no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar. Felicidade aqui pode passar e ouvir. E se ela for de samba, há de querer ficar. Seu padre toca o sino que é pra todo mundo saber Que a noite é criança, que o samba é menino Que a dor é tão velha que pode morrer Olê, 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 olá Tem samba de sobra, quem sabe samba Que entre na roda, que mostre um gingado Mas muito cuidado Não vale chorar Não chore ainda não Que eu tenho uma razão Pra você não chorar Amiga, me perdoa se eu insisto à toa Mas a vida é boa para quem Cantar Meu pinho toca forte Que é pra todo mundo acordar Não fale da vida, nem fale da morte Tem dó da menina, não deixa chorar Olê, 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 olá Tem samba de sobra, quem sabe samba Que entre na roda, que mostre um gingado Mas muito cuidado Não vale chorar Não chore ainda não Que eu tenho a impressão Que o samba vem aí E um samba tão imenso Que eu às vezes penso Que o próprio tempo vai parar Pra ouvir No ar, espere um pouco Que é pro meu samba poder chegar Eu sei que o violão está fraco Está rouco Mas a minha voz não cansou de chamar Olê, 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 olá Tem samba de sobra, ninguém quer sambar Não há mais quem cante, nem há mais lugar O sol chegou antes do samba chegar Quem passa nem liga Já vai trabalhar E você, minha amiga Já pode chorar Não chore ainda não Que eu tenho um violão E nós vamos cantar Chico Buarque de Holanda É, um poeta, né? Um poeta da música brasileira E essa também está no... Sim No show Está no show Ao qual você fazia referência O show vai levando De 1974 75 Chico Buarque e Maria Bethânia Num processo de ditadura militar no Brasil Bom que se diga Sim E nasceu essa avalanche de artes De arte Ele, inclusive, na época Teve muitas das canções vetadas, né? Porque só te falar que era Chico Buarque Já proibiam as músicas Tanto que ele criou um pseudônimo Chamado Julinho da Adelaide Para compor sambas e outras músicas Para fugir Desse crivo Da censura Tem até uma canção Que a gente faz no show Que é Tanto Mar Que é uma música Que homenageia A Revolução dos Cravos de Portugal Que aconteceu em 1974 Como não podia falar Naquela época de uma revolução Eles só deixaram Que a música saísse Na forma instrumental Então, anos depois É que o Chico pôde gravar essa música normal Esse trabalho todo É permeado por muita solidariedade Por muita generosidade Que todos nós nos reunimos Sem patrocínio nenhum Cada um doou seu trabalho Para poder não deixar Digamos, a peteca cair Porque tem muitos músicos desempregados Desde o início da pandemia Que não conseguem se apresentar Então, a gente teve essa Digamos, essa Ideia boa De nos juntarmos Em torno de uma música boa De qualidade De uma geração Que vai ser difícil repetir no Brasil A geração de Chico, Betânia, Gal Gilberto, Gilberto, Edu Lobo, Caetano Veloso Imagina, né? Que turma E a gente também É uma forma da gente Homenagear essas pessoas Que são os pilares Da atual música brasileira E até os meninos Que são bem mais jovens do que eu Não conheciam muitas canções Então, foram apresentados E a partir de então Começaram a pesquisar mais E a ficarem encantados Com essa arte brasileira Vamos ouvir mais então? Vamos Eu vou cantar uma música do Chico Que é do musical Gota d'água Quando ela foi feita no show Ainda não existia o musical Então, ela foi mostrada Apresentada pela primeira vez Eu vou cantar para vocês Gota d'água de Chico Buarque Já lhe dei meu corpo Minha alegria Eu já estanquei meu sangue Quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta Para o desfecho da festa Por favor Deixe em paz Meu coração Que ele é um pote Até aqui De mágoa E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água Já lhe dei meu corpo Minha alegria Eu já estanquei meu sangue Quando fervia Quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta Para o desfecho da festa Para o desfecho da festa Por favor Deixe em paz Meu coração Que ele é um pote Que ele é um pote Até aqui De mágoa E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água Já lhe dei meu corpo Minha alegria Eu já estanquei meu sangue Quando fervia Quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta Para o desfecho da festa Por favor Deixe em paz Meu coração Que ele é um pote Até aqui De mágoa E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água 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 Ou pode ser a man Pouhora Pode ser a gota d'água